O Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho Pelo teu ensino Sou neste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo alegre Embastecido Nada me sei Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força É minha força É minha força Que confiança Já me fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus Cidadão dos céus Cidadão dos céus Cidadão dos céus